Olá, seja bem-vindo amigo violeiro, amiga violeira, eu sou o Valterio Marque e este é o projeto 8 às 9. As nossas aulas acontecem às terças e quintas-feiras, às 20 horas em ponto, neste canal. Às terças-feiras, o conteúdo é mais para iniciantes e iniciados à viola. Estudamos ritmos, técnicas, acordes e repertório. Nas quintas-feiras, as aulas são direcionadas para violeiros intermediários avançados. Nessas aulas, estudamos escalas, técnicas, harmonia e aplicação em arranjos. Tenho dois grupos exclusivos para alunos. Acesse o link na descrição do vídeo. É totalmente gratuito assistir às aulas e acessar o grupo. Mas se você gostar e quiser contribuir, use o Superchat. Outra forma de me ajudar a continuar esse trabalho é adquirindo meus materiais de estudo de viola. Nós temos o método violoarte, com estudos organizados e uma plataforma exclusiva de vídeos. Nós temos o viola em noite de lua, com 200 músicas cifradas em arranjos em tablatura e partitura. As 200 músicas cifradas para o estilo gospel, para violão e viola. E as músicas do violão sertanejo e violão em noite de lua. Me chame no WhatsApp 349795 0785. Diversas opções para pagamento, boleto, Pix ou mesmo cartão de crédito. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para seus amigos e dar o seu joinha. Quando mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, mais força dará para que a gente continue. Desejo a você uma boa aula. Dúvidas, pode me mandar no chat ou mesmo nos comentários. Olá meus amigos, muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos aqui o nosso 8 às 9. Bacana? Tudo bem, né pessoal? Quero desejar as boas-vindas aí ao pessoal. Tem um pessoal novo chegando aí com a gente. Sejam muito bem-vindos. Estamos aí. Hoje dia... Aqui é 8 de setembro, né? 2021. É isso aí. Sejam bem-vindos aí, galera. Nós estamos aqui hoje. A nossa aula ontem foi feriado, né? Então a nossa live aí das 8 às 9 foi transferido, né? Para hoje, né? Quarta-feira. Bacana demais. Deixa eu ver quem está comigo aí. Está aí na escuta. Deixa eu dar uma olhada. A Denir Mota. Ô, meu amigo Denir, tudo bom? Flaviana Regina. Sérgio Silva. Gutão Ladeira. Muito bom. Fábio Neves. Valtecir. Iná. Bom demais. João Carlos Lima. Gilmar Cabral. É isso aí. Santo Esteca. Italvino. Fabiano. Edson Júnior. Antônio José Talentino. Opa! O nome de Antônio. Antônio Conceição Vax. Mirias Menezes. Marcelo Vopato. Muito boa noite, gente. Me dá um feedback aí se vocês estão me ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Está tudo certo com o som? Deixa eu abrir aqui direitinho só para me dar uma acompanhada. Hoje nós vamos... Essa aula de hoje vai ser uma aula... Opa! Sem anúncio aqui, né? O pessoal, hoje nós vamos fazer duas coisas muito importantes nessa aula. Vai ser uma aula bem importante para quem já está acompanhando as nossas lives, mas também muito importante para quem está chegando agora, tá? E também para qualquer violeiro, né? Para qualquer um, qualquer violeiro que... Qualquer um dos estudantes de viola aí, qualquer pessoa que está estudando viola, pode ter certeza que as dicas que eu vou abordar hoje serão dicas muito valiosas para ajudar você na organização dos estudos, tá bom? Deixa eu ver aqui como é que está. Aí, ó. Estou só conferindo aqui, gente. Alguém me fala aí se está tudo bem com o volume, tá? Aí, bacana. Muito bom. Estou colocando aqui o meu monitor aqui, né, gente? Para eu olhar direitinho. Vocês estão vendo que paisagem bonita que eu coloquei hoje no fundo, né? Toma uma aguinha aí. Essa aqui é lá no rancho, lá na... Na represa do Miranda. Olha só que bonita a violinha minha, afinada a viola, né? A viola foi embora, mas a foto ficou, né? Então a gente usa a foto. Ó, o Edson Esbuno falou que o áudio está bom. Beleza. Carlos Emílio, boa noite. É isso aí, gente. Muito bom. Sejam muito bem-vindos, tá? Eu sou o Walter e Marque. Aí, para o pessoal novato que está chegando, para você que nunca assistiu esse vídeo. Eu quero pedir um favorzinho para vocês, antes da gente começar a entrar no conteúdo da aula. Eu preparei um conteúdo muito bom, tá? Eu vou dar umas dicas muito valiosas para vocês aqui hoje, tá? Que são mais importantes do que, vamos dizer assim, ficar batendo a viola. O negócio é organizar os estudos para que você tenha um resultado melhor, para que você tenha, vamos dizer assim, para que o seu estudo dê mais resultado no dia a dia, no longo do prazo, né? Para que você veja a diferença. Tem muitas pessoas que me mandam mensagem, falam, professor, eu estou estudando viola, mas eu não estou sentindo resultado, eu não estou vendo resultado, parece que eu não estou saindo do lugar. Então, hoje, com as dicas de hoje, eu tenho certeza que vocês vão observar muita coisa boa para colocar em prática no dia a dia e obter melhor resultado com os estudos, tá? Vamos lá, tá? Deixa eu ver aqui direitinho. Ó, favorzinho, rapidinho, que eu preciso de vocês, gente. Preciso que vocês compartilhem o link desse vídeo, tá? E também dá o seu joinha lá, viu? Se você está por aí, dá o joinha, é importante que o YouTube avalia os conteúdos, a partir de quantas vezes ele recebe o ok, o joinha. Então, essas métricas do YouTube são importantes para que a gente possa estar melhorando a cada dia e crescendo o canal, né? Não é simples a gente estar aqui, a gente prepara, gasta tempo para produzir, é o tempo que a gente está aqui na aula. Então, para fazer valer a pena, eu preciso dar a resposta de vocês, tá bom? É isso aí, grande Ailton Rodrigues também está aí, o Tarcísio também chegou. Muito bom, sejam bem-vindos. A aula de hoje, gente, olha só, eu quero... Eu quero fazer o seguinte, eu quero falar para vocês o tanto que vai ser, o tanto que foi importante até agora. Então, eu vou fazer uma revisão, vou explicar o que foi passado até agora nesse projeto. Nós começamos no final de fevereiro, então já foram seis meses, né? Completou agora, no final do mês passado, seis meses já de atividade. Então, assim, já tem muita coisa. Se você chegou agora, dá uma olhada no canal, se inscreve no canal, né, gente? Não pode esquecer, se inscreve no canal para que você possa acessar esses conteúdos também e visualizar todo o conteúdo que a gente posta. Bastante coisa, tem bastante coisa, tem bastante conteúdo prático, tá? Hoje, nossa aula vai ser mais teórica, mas tem muito estudo prático aí no canal. Então, tem muita coisa boa, tá? Roberto Guimarães, bom demais. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo aí. Ó, é isso aí, grande Ailton. Muito bom. Gente, o que eu quero pedir para vocês? Duas coisas, rapidinho. Compartilhem o link, tá? Não deixe de mandar o link lá no grupo de Viola que você participa. Ou mesmo, manda para cinco amigos lá no WhatsApp. Manda para cinco amigos que você conhece, pessoas que você conhece, que podem te interessar por esse conteúdo, tá ok? Eu já vou preparando aqui para entrar no conteúdo e eu quero falar uma coisa importante para vocês aqui, que é sobre o Projeto 8 às 9, tá? Vou explicar rapidinho, rapidinho. O Projeto 8 às 9 começou lá em fevereiro e nós estamos, eu estou toda terça e toda quinta, tá? Ao vivo, pelo YouTube, por esse canal que vocês estão vendo. E a gente está, eu estou trazendo conteúdos, tá? Organizados, tá? Para iniciantes, né? Iniciados, pessoas que já tocam um pouquinho de Viola, está começando e já toca um pouquinho, e pessoas também que já têm uma vivência de Viola, que quer evoluir. Aí é na quinta-feira, né? Na terça-feira é a aula dos iniciantes, e na quinta-feira é do pessoal mais intermediário, tá bom? Então, atenção para esse detalhe. Segunda coisa, nós fizemos um trabalho lá no grupo 1, com a turma 1, nós viemos trabalhando desde o ritmo, do ritmo marcha, que é um ritmo mais simples, e nós fomos trabalhando. Nós trabalhamos uma aula, um ritmo, aí depois a gente vem, aplica ele esse ritmo em músicas, na outra aula, né? E aí eu fui postando também no canal algumas trilhas de backing tracks, para que você possa aplicar o ritmo. Então, para todos os ritmos, você tem lá o ensino do ritmo, você tem lá músicas que você pode tocar com aquele ritmo, e você tem lá umas tracks, né? Que são as backing tracks, que são as trilhas, para você aplicar aquele ritmo que você aprendeu. Então, é um conteúdo riquíssimo, tá, gente? Então, por favor, se você chegou agora, não deixe de se inscrever no canal, para que você possa ter acesso a todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês. Nós temos também dois grupos no WhatsApp. Na descrição desse vídeo, você tem um link para você entrar, tá, para o nosso grupo. Lá no grupo, além de você poder tirar dúvidas, você pode também, você recebe também, né, os materiais complementares, tá ok? Então, é isso aí que eu queria explicar para vocês sobre a turma 1. E agora, sobre a turma 2. O pessoal da turma 2 estuda escalas. Então, as escalas, nós começamos lá na escala de Dó, e viemos subindo, né, pelo ciclo de quintas. Nós já estamos na escala de Si. Então, assim, amanhã nós já vamos começar já com os acidentes musicais, que são as escalas dos acidentes. Então, está muito bacana. A gente trabalha a escala, a gente explica a escala, comenta como é que a escala funciona, e depois a gente aplica essa escala em arranjos, tá? Então, tanto a escala de atômico, quanto as escalas cromáticas, tá? Desculpa, as escalas duetadas. Então, é bem interessante, bem legal mesmo, tá? É isso aí. Eu queria explicar isso para vocês, para o pessoal que está chegando agora. Nós divulgamos lá no grupo. Então, eu queria pedir de muito a vocês, o pessoal que está lá no grupo, que está participando, gente, para que você possa compartilhar e chamar mais pessoas para estar vindo assistir essas lives com a gente e participar também do grupo, né? Porque isso aí é muito importante para mim, para que eu possa continuar. Porque o que acontece, gente? Não é só uma questão numérica, tá? A questão é que aprender viola não é para qualquer pessoa mesmo, não, viu? Não é. Aprender viola, estudar viola, é só para pessoas dedicadas, né? Então, a gente começa com uma turma lá, e beleza, e muitas pessoas vão ficando pelo caminho, né? O que vai acontecendo? A pessoa entra ali, aí ela já dispersa com outra coisa, já começa a assistir outra série no Netflix, larga a viola para o lado, e é desse jeito. Infelizmente, não é verdade essa. Então, a gente tem que estar sempre renovando e chamando pessoas novas para que mais pessoas estejam interagindo com a gente e participando. É assim que funciona, tá bom? Então, eu expliquei para vocês nesse primeiro momento. Vamos entrar agora para o conteúdo dessa aula. Eu tinha dito para vocês que eu estava preparando um conteúdo diferente. Muitas pessoas entram em contato comigo me falando o seguinte. Pessoal, como eu devo distribuir o tempo do meu estudo? Quando eu vou estudar viola, como é que eu vou distribuir o tempo? Como é que eu vou ter um aproveitamento melhor? Embora isso pareça uma coisa simples, gente, não é tão simples assim, não. Vamos ser honestos. Quando a gente pega a viola, o que a gente quer fazer? A grande realidade, gente, quando a gente pega a viola, a gente quer é meter o dedo nas cordas ali e sair tocando, e fazer as escalas só ali. Isso é todo violeiro. Não pensa que é, que eu estou falando para o iniciante. Não, é para qualquer pessoa. A pessoa quer pegar a viola e quer sair batendo a viola de qualquer maneira. não quer se dedicar a estudar as coisas que precisa ser estudado. Quer só aquilo que gosta. Ah, não, viola para mim é meu hobby. Eu não quero ser profissional mesmo. Então, desse jeito que estou aqui, já está bom. E eu vou contar para vocês que não pode ser assim. Não pode pensar dessa maneira. Se você pensar dessa maneira, você vai passar uma vida inteira sendo um batedorzinho de viola, batendo a viola de qualquer jeito. E não é isso que eu quero desejo para vocês. Eu desejo que vocês aprendam a dominar a viola, a sentir a viola, a conhecer o instrumento. E assim, depois que você tiver um estágio, passar por esse estágio, de conhecer melhor o instrumento, vocês vão ter resultado. Aí vocês vão ser capazes de tocar a música que vocês quiserem. E é isso que eu desejo para os alunos. Então, deixa eu jogar na tela aqui o nosso primeiro slide aqui. Rapidinho. Gente, por favor, não esquece de compartilhar. Está um calor danado aqui o Beland. Deve estar uns 35 graus aqui agora. Não é possível. Uns 30 graus deve estar fazendo. Não está brinquedo, não. Ou vocês me falam aí nos comentários como é que está a temperatura aí para vocês. Aqui está muito quente, rapaz. Eu só não vou ligar o ar-condicionado porque o barulho dele aqui não deixa a gente trabalhar. Então, ainda passa mais calor ainda. Bom demais. Então, deixa eu jogar o primeiro conteúdo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês agora, a primeira coisa, antes de falar em organizar estudo, é falar sobre aonde você pensa em chegar aprendendo a tocar viola. Por que você estuda viola? Então, eu vou jogar aqui agora, rapidinho. Olha, espera aqui. Cadê aqui o slide? Deixa eu só jogar o slide na tela aqui, pessoal. Ó, vamos lá aqui. Vou ter que diminuir meu tamanho aqui porque senão vocês não vocês não veem bem. Pera aqui. Deixa eu chegar para cá também. Isto. Ó. Acho que agora ficou legal, né? Vou chegar um pouquinho para cá. Isto. Pronto. Está na tela aí, meus amigos? Então, prestem bastante atenção no que eu vou falar com vocês. É uma reflexão muito valiosa, tá? Porque não adianta eu vir aqui conversar com vocês, falar sobre tempo de estudo. Ah, você vai estudar de uma hora por dia, meia hora, duas horas. Não adianta nada eu falar. E não adianta nada para você se você não tiver claro na sua mente, tá? Se você não tiver um planejamento, se você não tiver um objetivo, tá? Então, primeira coisa. Olha aqui do lado aqui, né? De cá, né? Olha aqui do lado e responde essa pergunta. Não precisa responder isso para mim, não, tá? E nem precisa responder os comentários. Na verdade, é uma pergunta que eu faço para dar um norte para vocês, para vocês organizarem os estudos, para que você possa organizar da melhor maneira possível, tá? o andamento dos estudos que vocês vão fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, responde para mim aqui, está na tela. Por que você estuda viola? Qual o motivo? O que te motiva? Eu até já fiz um vídeo sobre isso, mas hoje eu vou ser mais específico, né? Hoje eu vou trazer essa realidade, eu vou linkar o objetivo que você tem de estudo, tá? Nesse vídeo, eu vou linkar o objetivo que você tem ao roteiro de estudos que você vai ter. Então, é um vídeo diferente, tá? Não pensa que esse vídeo aqui é igual àquele que eu gravei lá atrás, porque tem muita gente que fala, ah, não vou ver essa aula, não, porque eu já assisti esse vídeo, né? Que eu já fiz um vídeo sobre por que você estuda viola. Mas lá atrás eu não falei o que eu vou falar aqui hoje, não, tá? Essa é uma conversa que eu tenho sempre com os alunos quando eles começam a fazer aula presencial e eu sei que essa conversa, essa reflexão, ela dá aquele toque no aluno e faz com que ele, buscando, né? Buscando entender melhor quais são as suas metas, ele consegue se organizar melhor, tá bom? Então, é esse o objetivo. Então, responde pra mim aqui, olha. Eu coloquei quatro alternativas e depois, se você ver que além dessas quatro, tem mais alguma outra, pode colocar nos comentários que aí eu vou aumentar isso aqui depois para as próximas aulas. Mas eu coloquei quatro objetivos aí que seriam bem claros. O primeiro deles é o seguinte, você, estudante de viola, você estuda viola apenas, apenas por lazer, para passar o tempo, por hobby, né? Então, quer dizer, por que você está fazendo isso? Ah, você pensou, eu vou pegar a viola e vou usar como vai ser meu divertimento. Então, vai ser meu hobby, eu vou ocupar meu tempo. Agora, calma lá. Não significa, tá? Que você que escolheu, que respondeu que viola é hobby e lazer, não significa que você também não deseje os outros de baixo, tá? Esses quatro itens aqui, gente, ó, que, né, eles podem ser cumulativos, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Eu só quero ajudar com essas palavras aqui, eu quero ajudar vocês a refletirem sobre as metas de vocês. Então, se a viola para você é um lazer e um hobby, tudo bem, já está claro, né? Segundo item, você quer tocar viola para você tocar só para você mesmo, né? Você quer tocar bem, você tem prazer em tocar viola, você quer tirar um som bonitinho na viola ali, você quer o prazer que a viola, que tocar viola, te proporciona, tá? Esse é um segundo item, tá? E é bem comum também isso aí, bom? Então, a pessoa que está nesse nível, ele vai ter um nível de preocupação, a meta dele vai ser ali, mais ou menos ali, mais leve, você vai andar mais de leve, né? Agora, vamos olhar os de baixo, só presta atenção agora, né? que graças a Deus é a maioria. Você quer tocar viola para você fazer apresentação em festa, em churrasco, né? Você quer tocar bem, né? Esse cara aqui já, o item 3 aí já é diferente. O item 3 é a pessoa que tem pretensões artísticas mesmo com a viola, né? A pessoa que já quer tocar, quer tocar lá na igreja, quer tocar num grupo, quer entrar para uma orquestra de viola, quer montar uma dupla sertaneja, então, essa pessoa, ela quer fazer isso aí. Só que na diferença do 3, tá? Para os anteriores, é porque o item 3, ele já vai levar um pouquinho mais a sério. Por quê? Porque se você quer mais resultado, se você quer uma coisa mais consistente, você vai ter que ter mais resultado. Então, presta atenção nesse item 3, que eu vou falar para ele aqui nas próximas, nas próximas slides aqui. E o quarto item é para aquela pessoa que quer ser um profissional de música, que é uma pessoa que quer viver de música, que quer ganhar dinheiro, quer fazer fama, aí já é diferente, porque é a pessoa que já está nesse nível, que tem esse tipo de meta, é uma pessoa que já, ela já precisa conscientizar-se da sua responsabilidade. Então, o nível de responsabilidade lá do item 1, opa, de cá, né? Do item 1 até o item 4, esse nível de responsabilidade vai aumentando. Quanto maior a sua pretensão, tá? Maior a responsabilidade que você tem, ok? E melhor precisa ser o aproveitamento do seu estudo. Então, segue essas dicas aí. Tá bom? Isso, gente, eu tô falando que eu converso com pessoas, eu converso com alunos, eu converso com colegas de profissão e a gente sabe claramente que o resultado de estudo de viola ele é 100% proporcional, tá? Aonde você quer chegar. Entendeu? Então, se você quer ir mais, você quer ser um profissional, você quer fazer mais coisa, tenha consciência que o seu nível de dedicação e o seu nível de qualidade de estudo vai ter que aumentar com o tempo. Então, bastante atenção. Vamos passar alguma dúvida quanto a isso aí? Alguém quer acrescentar mais algum item aí? Se quiser, fica à vontade, viu? Deixa eu ver nos comentários aqui. Ó. Bacana. O Zé Corrêa falou uma coisa legal. Sonho em tocar bem de verdade, tá no lugar certo. Exato. Você tá correto, viu, José Corrêa? Tá no lugar certo mesmo, porque aqui é o que eu quero ajudar, é isso mesmo. Volta C falou que o juiz de fora tá quente, tá comendo pirão de peixe com pimenta, vai, creda. Então, tá bom demais. Muito bom, o Zé Corrêa também falou que é sensacional. Muito bom, obrigado, José Corrêa, meu amigo. Sérgio José Rodrigues está na escuta. Obrigado, Sérgio. É isso aí. Gente, muito bacana. Pessoal que chegou agora, podem interagir com a gente aí. A live é de vocês. Manda mensagem, manda dúvida. Se você não entendeu o que eu falei, fala aí que eu explico. O negócio aqui é bem democrático, tá bom? Vamos agora falar, então? E não esquece, se você chegou agora, não esquece, pelo amor de Deus, compartilha, viu, gente? Manda o link para mais violeiro. Eu preciso dessa audiência de vocês. Se a audiência, ela não cresce, ela não aumenta, a gente vai desanimando, é uma hora que a gente para de fazer. Então, se você me convida mais um amigo seu para estar com a gente, a nossa audiência aumenta e as coisas vão justificando e a gente continua. Então, se você está gostando do trabalho, eu preciso que você me dê a sua mão. bom? Isso. Olha, a Flaviana falou terapia, uma palavra legal. Eu acho que o terapia, ele está muito ligado à questão lá do primeiro item, de lazer, de hobby, vinculada também, toca bem para si mesmo, quer dizer, você passa o tempo, você ocupa o tempo. Então, a terapia faz muito bem. A música como terapia, ela vai estar sim, com certeza, no item 1 e 2 aqui, com certeza. Podem acrescentar aí qualquer coisa, tá, gente? E é isso aí. Vamos que vamos. Agora, eu quero falar, vou passar para o segundo slide e nesse segundo slide aqui, cadê ele? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu separei. Atenção para o que eu vou falar agora, gente. Olha só. Eu apontei quatro itens, tá, quatro opções aqui e agora eu vou pegar e vou pegar essas quatro, essas quatro metas e vou sintetizar em três perfis de violeiros e eu quero que você me responde. Não sai daí. Eu quero que você me responde em qual desses três perfis aí de violeiro você se enquadra. Vamos lá. Na tela para vocês. Olha só. Gente, eu... Deixa eu voltar aqui a minha câmera que ela entrou no descanso. Volta aqui. Gente, me responde aqui, sinceramente, agora. Aí agora vocês podem colocar aí nos comentários, tá? Me respondam aí qual desses aí você... Qual desses três perfis de violeiro você vai se enquadrar? Mas para responder, espera aí, escuta a explicação primeiro. Porque isso aqui é uma coisa que... Esse Amador 1 e 2 aqui, isso é uma classificação que eu mesmo inventei aqui na minha cabeça para poder diferenciar os perfis de violeiros. Isso eu falo sempre com os meus alunos e eu vou explicar para vocês por que que você precisa entender qual desses lugares aqui você está, tá? Aí, desligou a câmera aqui. Só um minutinho, gente. Voltou de novo. Ah, foi só um bugzinho dessa vez. Aí, deu um bugzinho. Acho que falhou na tomada ali. Pessoal, presta atenção aqui comigo. Vamos lá. Me responde aqui rapidinho. Vou explicar. Você tem que escolher aqui, está... Não é que você tem que escolher, né? Me expressei mal. Você deve ter a consciência de qual desses níveis aqui você se encontra, porque esses níveis aqui estão totalmente vinculados, tá? Aonde você quer chegar e também a programação de estudo de viola está totalmente vinculado a esses perfis aqui, tá bom? Então, por favor, vamos lá. Vou explicar cada um deles. Eu preciso que vocês entendam e prestem atenção nisso aqui. Primeira coisa, vamos fazer uma classificação. Vamos separar, primeiramente, o conceito de amador com o conceito de profissional, tá? Vamos separar, antes de falar dos três. O primeiro conceito é o seguinte, quando você chega para uma pessoa e fala assim, ah, fulano é um violeiro profissional, geralmente, subentende-se, né, que você está falando de uma pessoa muito boa. O cara é bom demais, beleza? O cara é profissional de música, tá? Bom demais. profissional de viola, né? E quando você fala assim, ah, o cara é um amador, né? Aí todo mundo entende assim, o profissional é o bom e o amador é o ruim. Só que, na verdade, não significa, não é necessariamente isso, viu, gente? Olha que legal. Amador e profissional não significa ser um bom no que faz ou ser ruim no que faz, tá? A classificação que separa o violeiro que quer ser amador do violeiro que quer ser profissional, na verdade, é apenas, apenas, né, o objetivo que cada um deles tem. Se a pessoa deseja ser um profissional, vamos começar de cima para baixo, né, o profissional, né, ele é um cara que vai viver, ele vai tratar a viola como uma sua profissão. Então, esse cara aqui, ó, esse primeiro cara, ele vai levar as coisas mais a sério porque ele vai ter que fazer um trabalho melhor, né, então, porque senão ele não vai conseguir viver, né, ele vai ser um profissional meia boa que ele não vai conseguir. Então, o profissional exige-se mais do violeiro que quer ser um profissional, né, eu acho que está bem lógico, né, todo mundo sabe, se o cara quer ser um profissional, exige-se mais. Mas, não significa que um cara que é profissional de viola ele seja um bom violeiro. Às vezes o cara é um profissional de viola que vive daquilo, faz show e tudo, mas, às vezes, ele é um cara fraco, às vezes ele não faz um serviço bem feito, às vezes toca errado, canta mal, tem um monte de coisa. Então, não é porque ele é profissional que ele é bom. Então, o profissional é porque é a profissão dele, certo? Entende isso. E o amador aqui? O amador significa que esse cara aqui, ele não, ele não é, vive daquela atividade, entendeu? Ele não vai viver de viola. Então, o cara amador, ele é um, sei lá, é um professor, é um advogado, é um dentista, é um motorista, entendeu? Qualquer outra profissão. Ou, às vezes, é uma dona de casa, é uma pessoa que, né, que é um autônomo, um vendedor de loja, entendeu? Ou empreendedor, notária. Então, o cara tem a profissão dele, mas ele gosta de viola. Esse cara vai ser um amador, porque ele não vai ficar integralmente o tempo dele para poder tocar viola. Então, ao amador se exige, vamos exigir menos, menos, menos dedicação, né? Porém, preste atenção no que eu vou falar agora. Por que que eu separei em duas categorias o amador? Porque, de fato, existem duas categorias, né? O amador 1, que eu chamo carinhosamente de amador 1, é aquele cara que tá lá no 1 e no 2, lá em cima. Na verdade, ele tá mais no 1, né? Tá mais no 1. O amador 1 é aquele cara que ele passa o tempo com a viola. Ele quer a viola só mesmo, exclusivamente por hobby, entendeu? Ele quer ali pra fazer uma terapia, pra acalmar, entendeu? Tem gente que faz aula de viola até com receita médica, né? Pra poder esclarecer a cabeça e tal. Então, esse cara, o amador 1 aqui, ó, é uma pessoa que não tem grandes metas com a viola. Ele quer mesmo ser feliz tocando a sua viola. Ele quer ali chegar no final da tarde, chegou do serviço cansado. Ele quer pegar a viola, e ficar ali um tempo tocando, tirar uma musiquinha, aquela coisa ali básica. Ele não tem grandes pretensões com aquilo, né? Esse cara é o amador 1. O amador 1 não significa, a gente não, como diz o outro, não tem nada de errado com ele. Eu costumo falar isso pras pessoas. Olha, tá errado o cara ser amador 1? Não, não tá errado. Desde que a proposta dele seja essa e desde que ele tenha consciência de que o seu rendimento vai ser baixo. porque se ele pegar a viola só por aí pra passar o tempo, se ele não seguir uma metodologia, se ele não tiver uma lógica de estudo, não treinar ali um tempo bacana por dia, ele sabe que aquilo ali vai ficar mais superficial. Ele não vai ter grandes resultados, entendeu? E daqui a pouco eu vou falar mais detalhadamente sobre o perfil do amador 1. Mas sobre o amador 2, que é esse aqui, aí é o que é o mais gostoso de todos, que é a maioria. a maioria dos alunos que procuram fazer aula, eles estão nessa categoria. Talvez seja até o caso de vocês. O que é o amador 2? Amador 2 é o cidadão ou a cidadã que não quer ser profissional. Ele não quer chegar lá nesse nível aqui de baixo. Ele não quer chegar aqui. Porém, ele não leva tão a brincadeira como esse aqui também. Ele quer uma coisa legal. Esse caboclo aqui, do amador 2, ele é uma pessoa que vai organizar a sua vida para poder estudar e para poder ter o máximo de rendimento possível dentro da sua realidade. Esse cara aqui, graças a Deus, é a maioria das pessoas que fazem aula comigo, que me procuram. Esse cidadão é um cidadão que é o perfeito, é o melhor cliente que eu tenho. O que é o melhor cliente que eu tenho? Porque esse cara, ele quer o melhor resultado dentro da sua possibilidade. porém, esse cara aqui, ele não se contenta em apenas passar o tempo igual esse aqui. Ele não se contenta. Ele é um cara que não aceita ficar num nível baixo e medíocre. Ele quer ter um alto rendimento. Esse carinha do 2 aqui, é uma pessoa que quer montar uma dupla sertaneja, que quer participar de uma orquestra, que quer fazer show, que quer tocar no churrasco, entendeu? Ele está lá no item 3 lá, que eu falei anteriormente. Então, o amador 2, ele é uma pessoa que ele quer resultado. Mas ele não vai pagar o preço do de baixo, mas ele quer um resultado, ele quer tocar bem, ele quer resolver os problemas, ele quer tocar, como dizer, evoluir, ele busca, ele tem isso como meta. Então, é o melhor, o melhor de todos dele aqui, onde eu acho que, como se diz, talvez a maioria vai se encaixar. O profissional cá embaixo, por sua vez, ele, naturalmente, o que que esse cara, por que que, não é que o profissional não é um bom aluno para mim não, na verdade, ele é excelente. Só que, por que que as pessoas que querem ser profissionais, às vezes, elas nem se preocupam em fazer aula? Porque uma pessoa que quer ser profissional, ele já entendeu ali, às vezes, ele já passou desses níveis anteriores, ele já entendeu a mecânica, então, ele é um cara que vai estudar. Então, ele estuda, estuda, toca viola, pratica. Então, esse cara aqui, ele já está colhendo seus primeiros frutos. Entendeu? Por isso que ele não é o meu melhor cliente. O meu melhor cliente é esse aqui. É a pessoa que precisa do suporte. E é a pessoa que vai treinar pouco. Não vai conseguir ficar com a viola o dia inteiro treinando. Que deve ser o caso da maioria de vocês. Daqui a pouco, eu vou falar do tempo que eu sugiro para cada um de estudo e aí vocês vão entender onde que eu quero chegar. Tá bom? Até aqui, está tudo bem? Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Fala comigo aqui, deixa eu ver. deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, bom demais. Deixa eu ver quem está mais aqui que chegou. Flaviana, José Correia, bom demais. Olha só, quer tocar para levar viola de verdade, para levar alegria para as pessoas, para mim mesmo. Ótimo, muito bom. Aí, o Marcos Pissoloto, Amador 2, Flaviana Amador 2, Santão Tolentino Amador 2, tá vendo? Porque eu falei para vocês que era a maioria, né? O José Mário falou que chegou agora. José Mário, seja bem-vindo, viu? Falou que não sabe afinar a viola, né? Toca a viola, mas quer aprender viola. Marcos, José Mário, se você toca violão, você está bem adiantado, tá? Porque você vai ter muita facilidade com a viola. E, ao contrário do que o pessoal fala, tá? Viola é mais fácil que violão. Aí, voltando aqui a câmera aqui, pessoal, porque ela entrou no descanso. Pessoal, então, olha só, viu, José Mário? Se você chegou agora, tá? Não se assuste com a viola, não. Muita gente, muita gente fala assim, ah, a viola é mais difícil porque tem 10 cordas, né? A viola não tem 6. Mentira, tudo mentira. A viola tem 10 cordas, ó, o problema é só que tem um detalhe. A viola, você toca de duas em duas. Então, na verdade, a viola tem 5 pares, então não se assuste, tá? Pelo contrário, seja bem-vindo aí, tá bom? Ótimo, o João Carlos Lima falou que se classifica como amador 2, o Santo também é amador 2, tá? Beleza. É isso aí. Ô, José Mário, lá no grupo, depois você me chama lá no privado também, eu vi que você entrou lá pro grupo também, né? Então, lá no grupo a gente conversa melhor também, você pode usar o grupo pra tirar dúvidas, eu vou te recomendar algumas aulas também pra você assistir, ok? Gente, por favor, agora eu vou passar pro próximo slide, mas eu quero falar pra vocês sobre a importância de vocês dar o joinha pra mim aí, não esquece de dar o joinha quem chegou por útil e compartilhar. Traz mais pessoas, gente, pra poder assistir essa aula, por favor, porque senão a gente vai, as pessoas que estão aí comigo, elas vão, o que vai acontecendo? Vai pinerando, vai pinerando naturalmente. No início todo mundo chega com aquela alegria e tudo, aí a pessoa vai dispersando com outras coisas, então eu preciso que entra mais pessoa nova todo dia pro projeto continuar. Senão vai ficando, vai ficando menos e menos pessoas, e aí a gente fica inviável a gente continuar gerando esse conteúdo, tá bom? Lembrando que eu não faço impulsionamento, isso aqui tem que ser no orgânico, vocês vão me ajudando aí e compartilhar. Beleza. Gente, agora, vamos pro próximo slide aqui, espero que vocês estejam compreendendo aonde eu quero chegar, porque tudo que eu estou explicando aqui nessa aula é pra ajudar vocês a ter o melhor rendimento do estudo. Já, já eu vou falar, tudo isso aqui vai fechar a conta na próxima explicação, que é quando eu vou falar pra vocês como organizar o estudo, cada nível desse aqui, como que você vai fazer, quanto tempo que eu sugiro, tá, gente? Lembrando que eu estou falando de sugestão, isso é uma coisa que eu vou indicar, vou recomendar pra vocês, né? Existem formas diferentes de fazer do que eu vou explicar, só que as formas que eu vou explicar são formas garantidas, que tem resultado garantido, então fiquem aí, não saia da salária, tá? Agora, próximo item, eu estava aqui no 2, cadê o slide 3 agora aqui, só um minutinho, deixa eu jogar ele, isso, beleza, vamos começar pro Amador 1, eu vou falar das características do Amador 1, depois eu vou explicar as características do Amador 2 e depois do profissional, tá bom? Vamos lá, corta pra cá, ótimo, está na tela agora, presta bastante atenção nisso aqui, o Amador 1, como eu disse pra vocês, o perfil dele é o hobby, é o cara que faz por hobby, é uma pessoa que vai pegar a viola, gente, 20 minutos por dia, às vezes, viu, esse Amador 1 é uma pessoa que às vezes nem vai pegar a viola todo dia, porque como ele está levando aquilo só no hobby, tá? Ele vai treinar, está até lá embaixo, ele vai se treinar quando ele sobra um tempo, entendeu? Então, o que vai acontecer com esse cara aqui, eu joguei até uma pergunta aí no final, joguei uma pergunta e daqui a pouco eu vou responder ela, presta atenção, nesse cara, como ele está fazendo o negócio só por hobby, só por lazer, ele está passando o tempo, esse cara aqui, ele vai treinar muito pouco, ele vai pegar a viola ali só pra poder, às vezes de noite, às vezes normal almoço, ele vai pegar só pra poder ficar mais ou menos em dia, o desenvolvimento e o rendimento do Amador 1, ele é muito baixo, porque a convivência dele com o instrumento, de 20 minutos, de meia horinha por dia, é muito pouco, é muito pouco. aí você fala, ah, mas eu sou esse Amador 1, mas eu treino mais, não, tudo bem, você pode treinar mais, mas aí, eu estou falando que, você treinar meia hora, 40 minutos, talvez até uma hora, só que esse cara aqui, é um cara que ele é inconstante, ele não planejou, ele é inconstante, ele vai pegar aquilo ali, ele vai fazer aquilo ali na hora que der tempo, tá, e tem mais uma, esse item do meio, o que que o Amador 1 faz? O Amador 1, ele não tá, como ele não tá preocupado em render, desenvolver, ele só tá preocupado em matar a lombriga de tocar viola, então ele só fica tocando musiquinha, ele só fica fazendo solinho, ele fica batendo a cabeça só com coisinhas pequenas, ele não quer entender como é que funciona a viola, ele não tem a pretensão de decorar nota no braço, de saber, sabe, a fundo, então esse cara Amador 1 aqui, existe, tá, não é tão comum igual a gente pensa, mas existe, tem muitas pessoas que assim, nesses 21 anos que eu dou aula, eu já lidei com muitos alunos nesse perfil, tá, e eu falo com experiência pra vocês, pessoas que treinam pouco, que ficam tocando só musiquinha, que treinam só quando sobra tempo, entre aspas, porque essa palavra de sobrar tempo é, é muito variável, esse cara, leva muito tempo, ele vai gastar muito tempo pra ele, compreender e ter resultado, e olha que eu tô falando o seguinte, geralmente esse cara, se ele tiver muito tempo de vida dele fazendo isso aqui, ele aprende, ele gasta muito tempo pra aprender, mas eu vou te falar, muitos desses aqui, ó, eles não passam na peneira, e eles vão naturalmente, aliás, eles passam na peneira, né, eles vazam na peneira, e eles vão ficando pela beira do caminho, muitos desses caras aqui, ó, por eles não estudar muito, eles não tem resultado, como ele não tem resultado, ele fica desmotivado, e pessoas desmotivadas param de tocar, começa a viola com aquele fogo, gasta dinheiro, tudo, chega um certo ponto, paga aula, né, porque às vezes o cara até faz aula, paga, compra aula, compra curso, só que ele fica um tempo treinando, e depois ele abandona, mas aí que tá o xílio da questão, esse caboclo aqui, ó, ele abandonou, porque ele não teve resultado, ou o resultado que ele teve foi muito pouco, não sabe, não aprendeu a tocar, não conseguiu, às vezes tentou tocar no churrasquinho, às vezes foi tocar, passou até vergonha, porque chegou lá, não sabia atender pedido, não sabia tocar viola, então esse companheiro aqui, ó, o Amador 1, ele não é um estágio que as pessoas costumam ficar muito tempo nele, ou as pessoas migram pro nível 2, ou elas param de tocar, eu vou ser honesto com vocês, eu nunca vi uma pessoa, que tivesse hábito de treinar pouquinho, que treinava só quando, eu nunca vi uma pessoa desse nível, tá, que não tivesse mudado de nível, que não tivesse mudado de nível, conseguir ficar ali um ano, dois anos tocando viola, você não vê, geralmente, esse nível é um nível de chegada, quando o cara fica ali um ano tocando viola, quando ele não tem resultado, naturalmente, ele já abandona, já pula o barco, ele vende a viola, desiste, entendeu, por quê? Porque ele não teve resultado, entendeu, não recomendo ninguém, ficar nesse nível, mesmo que a viola seja um hobby, seja uma terapia, seja um prazer pra você, mesmo que isso tudo seja assim, como eu falei pra vocês anteriormente, no slide anterior, eu não recomendo que você opte por ser essa pessoa, que vai treinar só pouquinho, 20 minutinhos por dia, que vai ficar só tocando musiquinha, só solinha, só coisinha, tá, então eu não recomendo ninguém, e aí a pergunta, quanto tempo levará pra aprender a tocar viola? Eu coloquei essa pergunta aí, de propósito, pra chamar a atenção de vocês, porque essa pergunta não tem resposta, infelizmente, não tem resposta, por quê? Por quê? Porque cada indivíduo é diferente, eu não posso pegar todos os alunos, todo mundo jogar num balaio só, e sair classificando, e falar, olha, você, você não vai treinar pouco, você vai gastar tanto tempo, eu não posso, porque cada pessoa, tem um nível de absorção, tem pessoas que vão treinar pouquinho, e vai ter bom resultado, tem pessoas que vai treinar muito, e não vai ter grandes resultados, então isso é muito pessoal, por isso que eu coloquei, quanto tempo que um cara, nesse nível aqui, vai gastar pra aprender a tocar? Não sei, não sei. Agora, os próximos níveis, aí eu já vou dar uma resposta pra essa pergunta, tá? Então não sai daí que você ouvir, a minha resposta disso aí. Entenderam? Vocês entenderam, Amador 1? Tem alguma dúvida aí, sobre o nível Amador 1? Se tiver, joga nos comentários pra mim, quando eu tomo um gole de água aqui. Agora que eu vi nos comentários, que João Castro tá desconfiado, a dar água? Rapaz, isso aqui é água, rapaz, água que o passarinho não bebe. Ó, o José Corrêa falou assim, o mínimo de tempo que eu estudo, é de duas a três horas por dia, muito bom, José Corrêa, muito bom, viu? Ótimo, ótimo, gostei demais. José Corrêa falou, pego na viola todo dia, pra mim estudo muito sério. É Amador 2, beleza, vamos chegar lá. Ótimo, viu, sério, justamente. Você é um Amador 2, José Corrêa? Já, mais avançado ainda, tá? Porque o Amador 2, ele nem precisa treinar duas, três horas não, mas vamos falar dele agora, tá? Ó, a Florena falou, tá tudo bem, José Corrêa, beleza. Mais alguma outra dúvida, joga nos comentários, viu gente? já são falta 15 minutos, eu ainda tenho que falar sobre o planejamento, viu? Vamos lá, vamos que vamos. Próximo slide agora, vamos falar do Amador 2. Comigo, cadê ele? Ótimo, beleza. Esse aqui é o principal, eu quero falar mais dele para vocês, porque é onde eu quero que vocês estejam, tá? Vocês me desculpem, gente, às vezes eu não fico olhando para vocês aí na câmera, porque eu estou olhando para o meu slide aqui, porque eu fico organizando aqui as informações, tá? Vocês não reparam. Presta atenção aqui, que é o seguinte, o que o Amador 2, ele faz? Eu já expliquei que ele é um cara que quer tocar bem, que tem pretensões de fazer shows, tocar em churrasco, em festa, esse cara aqui é um cara que quer aprender a tocar viola, ele quer tocar bem, ele não está para brincar dele, ele leva o negócio a sério, entendeu? Então, o Amador 2, esse cara, ele não vai ser profissional igual aquele outro que eu falei, porém, ele também não vai ser um passador de tempo, ele vai levar o negócio a sério. O Amador 2, eu sugiro para ele, começando já com o horário, eu dou sugestão, uma hora por dia de estudo de viola, é o mínimo, tá? Se você treinar menos que uma hora por dia, eu vou falar para vocês que vocês não vão ter bom resultado, por quê? Porque faixas de tempo com menos de uma hora de duração, você vai ter uma faixa produtiva muito baixa. Eu costumo dizer que os primeiros 15, 20 minutos, você ainda não está ainda aquecido, você ainda não está ambientado com a viola. Então, os primeiros 15 minutos, você está começando a acostumar com a viola, então, do 16º minuto para frente ali, que você começa a ambientar mesmo, você começa a sentir a viola. Então, por isso que você terminou uma hora para você ter 45 minutos ali de estudo poderoso, tá? De estudo, 42 minutos, né? De estudo poderoso, tá? Aí, depois, vem o quê? Você vai ver o seguinte, que esse cara, que é o Amador 2, ele já é um cara diferente, ele não fica só tocando musiquinha, ele estuda técnicas, tá? Ele se preocupa, tá? O Amador 2 é uma pessoa que se preocupa em desenvolver as mãos, fazer um cromatismo, fazer um estudo de escala. Então, esse cara, ele se preocupa, tá? Em buscar resultados, ele quer resolver problema. Então, o Amador 2, ele vai dividir o tempo dele entre estudos de técnica, estudo daquilo, o que ele precisa cumprir, o que ele precisa, ele vai ter uma consciência daquilo, entendeu? Não tão forte igual o profissional, que nós vamos falar daqui a pouco, mas ele tem consciência. Então, Amador 2, ó, vou explicar esse segundo item, ó, já falei de uma hora por dia, uma hora por dia é o mínimo, tá? Por isso que eu falei, o mínimo de uma hora por dia. Lógico, ele vai chegar aqui de uma, duas, três horas por dia, e esse cara ainda tá no nível 1, tá? Eu só vou falar que o cara começa a estudar como profissional quando ele começa a tocar a partir de quatro horas diária. Uma pessoa que tem quatro horas diária, nós vamos falar daqui a pouquinho no nível profissional, ele já tá, ele já vai, já vai ter um resultado melhor, mas isso é pro próximo slide. Nesse slide aqui, nós vamos falar do, da organização de tempo que esse cara tem, buscar cumprir, tá? Buscar cumprir a meta diária, a meta semanal. O cara que planeja ser um Amador 2, tocar bem, ele tem consciência de que ele precisa ter metas, ele precisa ter o horário dele de tocar a viola, sabe? Você tem aquele horário, minha agenda, você tem sua profissão, você tem seu trabalho, você tem que conciliar, você tem que colocar a viola como prioridade, tá? E lembra, a gente fala isso muito, prioridade não é exclusividade, não tô pedindo que você dá prioridade pra viola, não é por causa do dia inteiro que eu tô com a viola não, é colocar aquela hora da viola como importante, faz parte da sua rotina, faz parte da sua vida, então, você dá importância pra viola, naquele momento, é você e a viola e o seu estudo, seu rendimento, tá? Então, grava essa informação. Então, o cara Amador 2, ele busca fazer a sua agenda, pega a sua agenda, coloca lá, segunda-feira, sete às oito da noite, eu vou tocar viola e chega segunda-feira daquele horário e ele tá lá com a viola na mão, tá? O Amador 2, dá na terça-feira, eu tenho uma aula, vou assistir uma aula lá, porque tem a live, vou assistir a live, vou pegar e vou absorver conhecimento, vou assistir um curso, às vezes você já comprou um curso, você tem um curso, tem um horário, o dia que você vai assistir aquele curso, aquela aula, aquele curso, né? Ah, eu quero aprender uma música, você vai ter o seu horário de treinar aquela música. Quer ver um vídeo no YouTube, quer assistir uma videoaula, complementar, você vai ter aquele tempo, você vai organizar a sua vida pra você fazer isso, ok? Então, beleza. Então, esse é o Amador 2. A resposta, agora a resposta, ela pergunta, quanto tempo que um Amador 2 vai levar pra ter resultado? Vou responder, agora eu vou dar uma resposta, tá? Que não, é uma resposta certeira, porque ela é relativa, mas aí eu já posso dar uma previsão, que é o seguinte, observem comigo, as pessoas falam muito comigo isso, gente, as pessoas vêm aqui, sentou nessa cadeira pra fazer aula comigo, elas, uma das principais perguntas que me fazem, tá? Quanto tempo você acha, mais ou menos, que eu vou gastar pra eu ficar bom em viola? Maioria dos alunos. Eu falo isso com a aluna, eu já respondo essa pergunta sem eles me perguntarem. Por quê? Porque eu sei que elas vão me perguntar. Quando a pessoa não me pergunta, eu já vou respondendo de cara. Fala, ó, eu sei que você tem essa dúvida de quanto tempo você vai agarrar. Se você não perguntou, você tá com vontade, dentro da sua alma, de me fazer essa pergunta. então eu já vou te responder. Depende da quantidade de tempo diário. Então, não se preocupe quanto tempo você vai gastar pra tocar viola, mas se preocupe quanto tempo do sua vida, do seu dia, da sua semana, você vai ficar tocando, você vai ficar estudando. Aí sim, você tem uma previsão. Previsão, porque como eu disse anteriormente, não existe resposta exata. Eu não posso chegar pra você e falar, você vai dominar a viola em seis meses. Isso aí é o santo milagreiro que faz. Eu não sou santo milagreiro. Na internet, aí você entra na internet e os caras colocam assim, domine a viola em 90 dias. Aprenda a dominar a viola em 21 dias. O povo faz isso. Isso é o santo milagreiro. Eu não gosto desse discurso e se Deus me der vida, saúde e bom senso, eu nunca vou usar isso nos meus trabalhos, porque é uma mentira. E eu sei que as pessoas gostam de ouvir mentira, por isso que vai lá e compra os cursos de qualquer maneira. Porque as pessoas se iludem. Eu não sou desse perfil. Eu não gosto de iludir ninguém. Porque eu gosto de ser honesto e franco com as pessoas, porque é assim que a gente vive a vida com honestidade. Eu não quero que as pessoas me liguem e falem, Valterno, você me enganou. Você falou pra mim que eu ia dominar a viola e eu tô aqui há um ano fazendo aula e não domino a viola até hoje. É lógico que você não domina, criatura. Será que você fez o seu dever de casa? Será que você realmente comprou a ideia? Você fez isso aqui? Você treinou uma hora por dia? Você fez esse trabalho? Entendeu? Então eu não tô aqui, como diz o outro, eu não preciso ficar iludindo as pessoas pra ganhar dinheiro, porque eu acho que não é justo. Eu gosto de falar a verdade. E aí é melhor que eu tenha os melhores clientes. Os melhores clientes são aqueles que compram o produto e olha que eu não tô nem vendendo nada aqui pra vocês, porque nem lancei o meu curso, ainda vou lançar. mas como eu tenho o método via o do arte, eu falo isso pras pessoas. Olha, falando isso, né gente, quem quiser adquirir o método, aí eu posso vender, né, porque já existe o livro, já existe a plataforma. Mas enfim, aqui eu não tô aqui pra isso, né? Preste bastante atenção agora que eu vou falar pra vocês. Quanto tempo em média uma pessoa que estuda uma hora por dia, que estuda técnica, que estuda repertório organizadamente, que organiza seu tempo, quanto tempo que uma pessoa começa a ver resultado? Existe uma previsão. Uma pessoa que tem esse hábito em seis meses, eu garanto que essa pessoa que fez isto é uma pessoa que já está compreendendo a viola, já está entendendo como é que a viola funciona. Logo, essa pessoa já estará em seis meses de aula, ela já estará começando a compreender como é que ela funciona. Ainda não vai estar dominando, mas já vai estar compreendendo. Uma pessoa que estuda uma hora por dia, em um ano, é certeza que ela estará já tocando bem viola. Não digo dominar, mas estará tocando bem viola. Um ano de estudo. Menos que isso, são raríssimos os casos. Eu já tive alunos que em três, quatro meses de aula estavam fazendo um som incrível na viola. Um ano de aula, estavam comigo fazendo show na orquestra e ganhando dinheiro. que não a orquestra eu pago cachê. O pessoal vai show comigo e eu pago cachê. Eu já vi. Eu já vi alunos com um ano de aula tocando, fazendo show de viola comigo. E já segurando na onda ali. Entendeu? Eu já vi. Mas é raro. A maioria das pessoas vão gastar um ano, dois, três, quatro anos da vida para poder adquirir essa segurança. Por quê? Porque, obviamente, a maioria das pessoas não vai conseguir entrar nesse pique aqui. a maioria das pessoas vai ter semana produtiva, vai ter uma semana que ela vai treinar uma hora por dia, vai ter semana que ela vai treinar meia hora, vai ter semana que ela não vai nem pegar a viola. Então, é muito relativo. Por isso que não tem uma previsão. Mas as pessoas que eu vi até hoje que conseguiram fazer isso e que conseguiram manter todos esses detalhes rapidinho, em seis meses, oito meses, um ano, elas já estavam tocando bem viola, tocando um som bonito na viola. Quando é que é tocar bem, na minha opinião? Tocar bem é estando sentindo e tendo percepção, noção do que está fazendo com a viola. Isso é tocar bem. Agora, excepcionalmente, tocando de buiando viola, instrumental de viola, dominando, isso aí é uma atividade que pessoas levam anos da vida e as pessoas têm que conscientizar disso. É uma verdade amarga, é um comprimido amargo de tomar, mas é a verdade. Pessoas não ficam exímios violeiros de graça. ninguém se torna um grande violeiro de graça. Se torna com sacrifício, suor e trabalho. Tá bom? Então, não acredite se alguém falar o contrário, porque é mentira. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar. Agora, vamos falar do profissional, tá? E aí, não vamos falar do profissional e no final, eu vou encerrar com aquela programação de estudo, tá? Que é a cereja do bolo, que é a última coisa mais importante dessa lá de hoje. Deixa eu só ver se tem algumas dúvidas lá. Ó, vou ver se tem algumas dúvidas aqui. Flaviana, em pouco tempo estou tendo em conto, beleza. Minha amiga Deusani falou que é pura verdade, realmente. O Aurélio também está aí. Aurélio Correia, boa noite. Seja bem-vindo. Beleza. Ó, o José Correia falou sem técnico, não chega em lugar nenhum. Exatamente, é isso aí. muito bom. Pode colocar aí nos comentários. Gente, vocês não têm noção tanto que eu acho bom. Tem pessoas que ficam com timidez, ficam às vezes preocupadas em colocar no comentário, fazer alguma pergunta. Não tem isso não, gente. Nós estamos aqui entre amigos aqui, manda as suas dúvidas, fala lá, se desce o pau, se você não concorda comigo, fala também nos comentários. Entendeu? Ah, não concordei com isso não, eu acho que é diferente do que você falou. Pode mandar nos comentários que eu respondo, cada um de vocês, tá bom? Tá? A gente só aprende, evolui, tendo, discutindo as coisas e até o contraditório é importante. Muitas pessoas, às vezes, entram na live e às vezes fica com vontade de falar uma coisa. Ah, professor, eu discordei, eu discordo do que você falou. Você vem cá, eu tô falando isso aqui, ninguém nunca me falou isso não, mas às vezes as pessoas podem ficar pensando, né? Ah, eu discordo do que você falou. Então, joga aí nos comentários que aí você me dá a oportunidade de responder e te dar alguma resposta. Porque é o seguinte, isso que eu falo pra vocês não é uma invenção da minha cabeça. Vocês têm que entender isso. E são coisas que você vai ver no dia a dia. Você trabalha, você dá aula, você vê, você aplica conteúdo, você ensina a pessoa a fazer, a pessoa faz. Aí ela chega na outra semana na aula, tá com dúvida, a pessoa joga questionamentos, entendeu? Então, é assim que funciona. Por isso que a gente tem que ter essa humildade. Vamos lá. E pra finalizar, o terceiro item que é o profissional de música. Cadê o profissional de música? Deixa eu pegar ele aqui. Ó. Vamos lá, cortando. Beleza. Se você que tá aí assistindo essa live agora, vamos supor que você tem pretensões profissionais com a sua viola, você quer ser um violeiro profissional. Então, agora é pra você. Tá? É o seguinte, por que que eu coloquei aqui, começando com o turno, quatro horas por dia no mínimo? Gente, vou falar pra vocês. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer resultado, se você quer que as pessoas gostem do seu som, se você quer tirar um som bonito na viola, se você quer ter um repertório bom, né? Se você quer chegar num lugar e agradar as pessoas, e sabe? Você precisa conscientizar que isso não vai te custar, não vai ser de graça. Isso vai te custar um pedacinho da sua vida, uma fatia da sua vida. E é por isso que os profissionais estudam e gastam tempo planejando. Isso serve pro cara que quer ser um violeiro solista, ah, e aí eu quero fazer um gancho, tá? Me dê essa licença pra eu fazer um gancho. Olha lá em cima, profissional. Ser um profissional de viola dá margem pra você fazer várias coisas, tá? Não é só ser violeiro, não. Ah, o cara ser um profissional de viola, você acha que é só o cara tocar viola? Não é. Quem dera. Quem dera fosse. É muita coisa. O cara pra ser um profissional de música hoje, pra viver de música, e aí é uma dica que eu falo, porque tem muitas pessoas que me procuram e falam, professor, eu, me ajuda, me dá umas dicas aí do que eu tenho que fazer pra que eu possa viver de viola, viver de música. Então, grava essas dicas, tá? O cara que quer ser um profissional de música, ele tem que não apenas tocar bem, mas ele tem que entender de divulgação do seu trabalho, ele tem que saber fazer as pessoas conhecerem, ele tem que ter um bom repertório, tá? Você tem que produzir repertório. Você quer fazer um show, você tem que ter um bom repertório pra você chegar num local, vamos supor que você quer tocar em barzinho, você tem que produzir um repertório pra tocar no barzinho, não vai lá, não chega lá com meia dúzia de música que você passa vergonha. literalmente passa vergonha. Eu quero tocar numa festa de família, então você tem que ter consciência que você tem que criar um repertório, você tem que produzir. Quantos e quantos violeiros já perdi a conta de pessoas que eu já ajudei, porque eu falo o seguinte, falo, olha, crie o seu repertório, eu vou dando dicas, aí você tem que ter, escolher músicas que o povo conhece, você tem um monte de coisa, entendeu? Então, isso é um profissional, então o profissional tem que ser empreendedor, ele tem que saber lidar, ele tem que saber divulgar, ele tem que saber fazer contato com outros músicos, tem que ter a capacidade de tocar com outros músicos, porque uma hora você não vai ter show só você e a viola, pode aparecer shows que você vai precisar de levar outros músicos, então tem que ter essa capacidade. O violeiro, ele precisa, outra coisa, aí eu estou falando aqui do cara ser um solista, um músico, que vai tocar num bar, numa festa, o cara que quer ser um professor, ele tem que se dedicar, ele tem que ter metodologia, muitas pessoas me procuram porque querem ser professores de viola, e eu sou um incentivador de professores de viola, eu vou contar para vocês, eu lancei o método, e uma das intenções do método violoarte, é justamente fazer parceria com professores, hoje eu tenho professores que tem esse livro aqui, que vende ele para os alunos dele, o método foi feito para isso também, então se você é um professor de viola, e quer trabalhar, adotar o meu método nas suas aulas, pode me ligar, eu estou à disposição, é justamente essa a ideia, o meu livro, o professor pode pegar, pode vender, como se fosse uma loja, vende o método para o aluno, eu passo para o professor que faz parceria comigo, eu vendo o método mais barato, e ele revende para o aluno dele, e adota o material, então se você quer ser um professor de viola, você pode muito bem na sua cidade, dar aulas de viola, mesmo que você não seja avançado, você pode dar aula para o iniciante, se você tem um conhecimento, você ensina, você sabe, isso tem valor, então, e ser um professor de viola, é ser um profissional de música, mas não caia na armadilha, de querer começar a dar aula, sem você ter o mínimo de preparo, sem você ter uma condição, sem você saber, ali, umas coisas básicas, porque senão, o aluno vai te exigir, e você não vai saber ensinar, então, o profissional, o professor de viola, profissional de viola, de professor de viola, ele tem que se preparar, por isso que gasta quatro horas, no mínimo, por dia, e aí, eu vou falar uma coisa para vocês, quanto tempo vocês acham que eu trabalho com viola, por dia? Quem acompanha a minha rotina sabe, eu hoje, eu não trabalho menos que dez horas por dia com música, não trabalho, eu afirmo para qualquer um, e eu provo para qualquer um, a minha vida, desde, sei lá, quanto tempo, talvez, teve um período que eu não vivi profissionalmente só com música, mas desde que, talvez 2007, 2007, 2007, quando eu comecei mesmo a ficar só por conta, então 2007 para 2021, dá quantos anos aí, como é que é? 11 anos, não é isso? 11 anos, 7 com 11, 21, né? Então, eu já tenho 11 anos da minha vida que eu trabalho de 10, 12 horas por dia com música, então, eu estou sempre mexendo, quando eu não estou tocando viola, eu estou, quando eu estou estudando técnica, evoluindo, fazendo alguma coisa, eu estou dando aula, eu estou preparando repertório, eu estou produzindo livros, sentado, quando eu produzo um livro desse, quando eu transcrevo um estudo, uma partitura, é um trabalho que eu estou fazendo, é horas de trabalho, quando eu monto, isso tudo é trabalho, quando eu produzo uma live dessa para executar, é um trabalho, então, nada vem de graça, então, foram, para eu lançar esse livro aqui, foram 2 anos e 8 meses de trabalho, trabalhando madrugadas, quantas madrugadas, eu farei a madrugada, para poder ficar até 3, 4, 5 horas da manhã, produzindo, para poder conseguir realizar, e é assim que funciona a vida, não tem nada de graça, então, você quer ser um profissional, você não precisa ser o melhor violeiro do mundo, o cara que te buia viola, você precisa dominar, saber o que você faz, você precisa ter um repertório bom, para você não passar vergonha nas festas, entendeu? Então, se você almeja isso aí, vai ligando nessas dicas, ou o que que o cara que quer ser profissional de música, o que que ele estuda, gente? Simples, ele estuda teoria, estudar teoria, é uma atividade importante, ele estuda escalas, ele estuda partitura, leitura, tablatura, ele estuda harmonia, como formar os acordes, então, isso tudo, estudo teórico, é importante, para quem quer ser profissional, porque vai fazer falta, você pode achar que não, ah, eu conheço músico que nunca estudou teoria na vida, e é um grande profissional, tudo bem, talvez o cara não estudou teoria, mas talvez é um cara que toca viola 10 horas por dia, você não sabe a vida dele, talvez o cara não tenha interesse de estudar teoria, mas ele estuda 10 horas de prática por dia, e aí, como é que faz? O que você acha que vai dar errado? Um cara que estuda 10 horas por dia? E vocês acham que não tem músicos que fazem assim? Começa a conversar com músico, você vê como é que é a rotina do músico, um solista de viola, solistas de viola, que vocês veem aí, são pessoas que tocam muito viola, tocam muito, extremamente, tocam viola 6, 7, 8 horas, 10 horas por dia, não é de graça, tá? Então, não é o dom que ele tem, nada disso, é o dom de, é o dom de suar a camisa mesmo, entendeu? Então, presta atenção, e aí, o seu resultado, como profissional, vai ser totalmente proporcional ao tanto de energia que você gasta, se você treinou 4 horas por dia, putz, é um turno maravilhoso de trabalho, agora, se você estudar 6, 8, putz, você vai só potencializando isso aí, tá? E eu queria falar uma coisa pra vocês, que eu esqueci de falar, no item anterior, e vou falar pra esse item agora, profissional, mas serve também pro, pro cara amador 2, que é o seguinte, quando você pega a sua viola na sua casa, pra você treinar, se bem que eu até falei um pouquinho, né, que eu falei que os primeiros minutos, é mais ou menos isso, os primeiros minutos você tá só aquecendo, quando você pega uma viola, pra tocar, e você fica ali meia hora tocando, você, naturalmente, a sua agilidade com os estudos, com a repetição ali, ela vai aumentando, você lembra que você tá parado, a câmera tá descansando, volta aqui menino, se você tá parado, se você não tá praticando, você vai ficando, o dedo vai ficando mais duro, você vai esquecendo, você ficou uma semana sem tocar, quando você pega a viola, você não tem o mesmo rendimento, você ficava um dia sem tocar, no outro dia, você não vai ter o mesmo rendimento, então, por isso a necessidade, tá, dessa constância, então, o profissional, por que o profissional fica muito bom rápido? Porque ele potencializa, entendeu? Então, você, por exemplo, quando eu vou gravar uma música, aqui um vídeo, eu toco o mesmo arranjo aí, talvez 80, 90, 100, 200 vezes, antes de gravar, pra que eu possa fazer, na gravação, o meu melhor, aí você fala assim, ah, mas tem músico, que tem músico, que chega no estúdio, e grava de primeira vez, normal, eu também gravo de primeira, muitas coisas, mas eu estudo, coisas simples, eu não repito, quando eu vou gravar, coisas simples, mas tem coisas, que são complexas, que eu não vou gravar, na primeira vez, nem um músico lá, tem músicos, que chegam a gravar, o mesmo arranjo, o mesmo take, 10, 20, 30, 40 vezes, e quanto melhor, o músico é, as vezes mais perfeccionista, ele é, é o contrário, entendeu, as vezes se o cara, não for muito perfeccionista, ele já grava ali, ele faz um toquinho, ele já acha que já tá bom, ele passa pra frente, o perfeccionista não, ele vai olhar, ele vai falar assim, opa, esse aqui ficou bem mordido, ele faz de novo, enquanto aquilo não ficar, satisfatoriamente bom, ele não para, ele volta, muitas vezes, gravam, até aquilo ficar bom, entendeu, então, isso é sinal, repetição, quanto mais convívio, você tem, mais aquecido, mais, melhor o resultado, melhor o som que você tem, então é isso aí, o profissional também, ele busca, gente, estudar técnicas, ele busca, limpar o som que ele faz, ele não se dá por satisfeito, tocando a maneira que ele tá hoje, ele quer tocar hoje, melhor do que ontem, e amanhã ele quer tocar melhor do que hoje, tá, o estudo, né, é uma, a sua preparação, é um turno de trabalho, quer dizer, eu já tinha dito isso, é um horário, aonde ele vai dedicar, para que ele fale, nesse momento, eu vou construir um projeto, o professor de viola, que preparam a aula, ele vai pegar aquilo ali, o material, ele vai colocar, ele vai montar, ele vai, ele vai colocar no papel, aquilo que ele quer transmitir para o aluno, então, se gasta tempo, eu para montar um negócio, esse aqui eu gastei uma hora, para poder sentar e montar, sei lá, oito slides, porque não é simplesmente, eu montar oito slides, é eu organizar as ideias, que eu vou passar para vocês, nessa live, então assim, eu toquei uma hora e sete minutos, com vocês, mas eu gastei mais uma hora, antes para produzir isso aqui, você está entendendo, então já foram duas horas do meu dia, então, se isso vai dar um resultado, é fruto do meu trabalho, do tempo que eu gastei, para elaborar a informação, para que vocês aprendam, e assim vai ser vocês, se vocês quiserem dar aula, se vocês quiserem fazer um show, então, conscientizem, que tudo passa pelo crivo do tempo, e aí, a resposta, quanto tempo um profissional, uma pessoa que treina dez horas por dia, levará, para aprender a tocar bem, aí eu falo, mesma coisa, se você passar um ano da sua vida, tocando quatro horas por dia, cinco, seis horas por dia, é certeza absoluta, que você, em um ano, você vai ter uma visão, totalmente diferente da viola, a viola, ela vai ser algo, muito mais natural para você, então, é óbvio, que um cara que treina quatro horas, dentro de um ano, ele está, fazendo muita coisa com a viola, ele já está, entrando em estúdio, para gravar, ele já está, dando as aulas dele, porque aí o cara começa a dar aula, quantos alunos aqui, gente, eu comecei na escola, eu ensinei a tocar aqui, e os caras hoje, muitos deles estão dando aula, e estão ganhando dinheiro, não é lindo, não é bacana isso? Isso é ótimo, um bom professor, ele forma alunos, para serem violeiros, para serem professores, e eu espero que vocês, também, que estão aí comigo, em breve, vocês estejam, cada um aí, na cidade de vocês, ensinando outras pessoas a tocar, é assim que funciona, então vocês, não vai ser, meus concorrentes, se vocês começarem a dar aula, lógico que não, vocês vão ser, meus companheiros, meus companheiros de trabalho, tá bom? Ó, o David perguntou lá na, como adquirir, David, no link, dessa live, tem o, tem o, a minha loja virtual, você pode acessar, e comprar lá, os livros, pelo cartão de crédito, até dois vezes, ou se você quiser, à vista, você pode dizer, por pix, aí você entra em contato comigo, entra no grupo, chama no privado, lá no WhatsApp, igual a minha amiga Iná, também sugeriu aí, obrigado por responder, Iná, e aí, eu posso fazer pra você também, por pix, por boleto bancário, o jeito que você quiser, tá bom? Ó, o Fabiano falou que passou a ter um rumo, com as minhas, com as minhas aulas, né? Já falou isso, no curso faz toda a diferença, tá evoluindo demais, isso é muito bom, Fabiano, obrigado pelo feedback, tá? Eu sei que você, e outras pessoas também, já me falaram isso, que, o fato de vocês estarem tendo, as aulas, e estar tendo uma orientação, isso melhorou pra vocês, e essa é a intenção mesmo, que esse trabalho que eu faço, ele precisa dar resultado, né gente? Se eu não der resultado, se vocês não fizerem, a parte de vocês, vocês também vão me prejudicar, porque eu, né, não vou ter resultado ainda. Vamos então agora, partindo agora, ó, o Roberto perguntou o preço, o livro, gente, os dois livros, o Método Veluarte, volume 1 e volume 2, custa 250 reais, mas, com acesso a uma plataforma, com 162 vídeos, tá? Você comprando o livro, você ganha um acesso, pra uma plataforma, lá tem 162 vídeos, e eu vou aumentar esse conteúdo, viu? O pessoal que tá lá, eu ainda não fiz isso, porque eu não tive tempo ainda, de pegar, mas eu vou aumentar, vai cair muito mais conteúdo, pra quem é usuário do Método lá, tá? Então, é 250 reais hoje o preço, eu mando pelo Correio, já com frete incluso. São esses dois livros aqui, viu galera? Esses dois livros aqui, ó, o Método Veluarte, tá? Tem um materialzinho aqui, embaladinho, vou pegar aqui, pra mostrar pra vocês, ó, e tem aí, de pronta entrega, tá? Porque chegou um kit, pra mim, ó, embaladinho, classificadinho, volume 1 e volume 2, tá? Quem quiser adquirir, vai lá na loja virtual, que tá aí, no link da descrição do vídeo. Eu preciso disso, né gente? Porque se não, se a gente não vender os materiais, se a gente não, o pessoal não for participando, contribuindo no superchat aí, quem quiser contribuir, se essa aula teve algum valor pra vocês, vocês podem contribuir com o superchat também aí, e a gente recebe do YouTube, né? Então é o seguinte, deixa eu contar pra vocês, é uma coisa bem bacana, tava falando aqui agora sobre a questão do, 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 de ser o profissional da música e do tempo, né? Então eu nunca, eu nunca vi, tá? Vou contar pra vocês, isso é uma experiência minha, eu tenho prazer em dar essa explicação. Eu nunca na minha vida vi um caso de alguém que treinasse muito viola, que tocasse 4 horas, 5 horas por dia, eu nunca vi um caso de, de fracasso, nunca vi. Todas as pessoas que falavam pra mim, eu treinei, ó, eu treino todo dia, eu melhoro, todas, sem exceção, se tornaram bons violeiros e bons músicos. Nunca vi. Pra essa regra, não tem exceção. Todo mundo que treina 4 horas por dia, mais cedo ou mais tarde, vai chegar no nível profissional, de, mesmo que seja o iniciante, tá? É bom ressaltar. Quando eu tô falando isso, eu tô falando de meta. Lembra que eu falei no início da live? Qual que é a sua meta? Sua meta é ser um profissional? Sua meta é ser um amador 1, um amador 2? Então, eu tô falando de meta. Eu nunca vi alguém que cumprisse essa meta, e que treinasse muito, que não tivesse virado profissionais de música. Não vi. Todo mundo virou profissional. Eu conheço alunos meus, que são, hoje, são professores de viola, que são músicos que tocam na noite, que tem duplas, que gravaram CDs, são músicos que são professores, já disse, né? Que dão aulas hoje, tem escolas. São pessoas que têm banda, que tocam em bandas, tá? Eu vi, eu tenho vários exemplos pra citar de casos de sucesso de pessoas que começaram comigo. Fora os violeiros da orquestra, que fazem show comigo aí, pra baixo e pra cima. Já coloquei violeiros aí, iniciantes comigo nos palcos. Já fizeram aí, junto com a Almissata, né? A abertura aí, fizemos aí, fechamento, na verdade, em palcos de grandes artistas. Já fizemos teatro municipal algumas vezes. Então, assim, pessoas que não tinham pretensão, mas por terem dedicado, subiram a pretensão. E hoje fazem show comigo, tocam em festas particulares, ganham dinheiro, hoje eu pago cachê pro pessoal. Então, fique feliz com isso, tá? Então, é um resultado do trabalho da gente, como professor, e a gente fica muito orgulhoso. Então, agora, vamos pro último slide aqui, partindo pro último slide, que é o fechamento, que é, agora, isso, e talvez seja a cereja do bolo, é uma das coisas mais importantes que eu vou falar pra vocês, que é sobre a organização e a distribuição dos estudos, tá bom? Não sai da live, que é agora, hein? Cereja do bolo. Ó. Bom demais. Gente, eu vou falar pra vocês aqui, cadê? Ué, não saiu ali. Ah, eu não cortei aqui, né? Vamos cortar aqui agora, na tela. É um exemplo de cronograma de estudo. Grava isso aqui, gente. Vou chicar pra calma aqui. Olha, deixa eu contar pra vocês que eu fiz um exemplo de cronograma e nesse cronograma eu coloquei uma distribuição proporcional de tempo, que é uma ideia, não significa que não caibam mais coisas aqui dentro, e eu vou explicar isso detalhadamente depois, porque que tem mais coisas que podem ser feitas aqui. Isso aqui é apenas um exemplo. Se qualquer um dos meus alunos que me procurar e que me falar o seu caso e a sua meta, eu posso individualmente ajudar você a montar o seu programa e o seu cronograma de estudo. Isso aqui é um exemplo que dá certo, que funciona pra qualquer pessoa, porém, não é limitado a isso aqui. Dá pra incluir mais coisas aqui. É óbvio que eu tô sendo muito superficial, porque depois isso aqui, ó, dá pra fazer uma aula inteirinha, inteirinha, uma hora de aula só pra falar disso aqui. Inclusive, dá pra fazer uma aula de verdade fazendo na íntegra, que é uma coisa que eu quero fazer em uma hora ainda com vocês. Eu quero falar uma hora do meu estudo, como que eu estudo em uma hora de estudo, como que eu distribuo. eu vou convidar vocês a assistir essa aula e fazer junto comigo, né? Aí não vai ter prosa, não. Vou pegar a viola e vou fazer do jeito que eu costumo fazer. Eu vou pegar ali o conteúdo que eu estudo ali e vou pegar e vou fazer. E vou passar o tempo cronológico. Aí vocês vão ver igualzinho. Vocês já viram quando aqui na live eu pego e fico três minutos fazendo uma coisa só? Tem gente que... Vocês acham que eu não vejo, mas eu vejo. Quando eu pego, eu fico observando. Quando eu pego um estudo prático e fico três minutos fazendo, a live diminui a audiência. E eu vou falar, sabe por que que a live diminui a audiência? Porque a pessoa que tá lá não tem a paciência de ficar três minutos fazendo a mesma coisa. Aí o cara pula fora da live. Tem lá, às vezes, quarenta pessoas na live. Aí quando eu começo o estudo, eu fico olhando aqui, sabe? Aí quando dá um minuto que eu tô fazendo, começa a cair. Aí com dois minutos, já tem só trinta pessoas. Dez pessoas já pulou fora. Por quê? O ser humano é tão ansioso que ele não tem paciência de ver um estudo de três minutos. Quanto menos ver, quanto menos fazer junto comigo. E aí a pessoa não tem resultado e ela quer botar a culpa que não tem dom, que não leva jeito pra coisa. Mas ela não paga o preço. Não paga o preço mínimo de terminar uma hora por dia. Não paga o preço mínimo de pegar um estudo e fazer durante três minutos. Entendeu? Então presta atenção nisso aqui. O exemplo de cronograma que eu quero falar, que é o fechamento disso aqui, eu quero dizer pra vocês. uma hora de tempo. Uma hora, você vai pegar 15 minutos de uma hora, que dá nove minutos, e você vai fazer esses nove minutos de aquecimento. Tá? Você vai ficar nove minutos. Aí o aquecimento é o quê, gente? Tem um monte de coisa que pode ser usado como aquecimento. O estudo cromatismo, que é aquele estudo que você faz aqui, quer ver? Assim, por exemplo. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ó. Que eu já expliquei muito, né? Inclusive, eu tenho aulas explicando isso aqui, ó. Quem não viu, depois pode assistir, ó. Ó. Um estudo desse aqui de cromatismo é um perfeito estudo pra você fazer de aquecimento. Então você pega e faz aquele estudo de cromatismo ali, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, você faz aqui durante três minutos. Ainda faltou seis. Agora, vamos fazer o seguinte. Deixa eu estudar uma técnica. Deixa eu ficar aqui três minutos, por exemplo, fazendo uma técnica de um abafado. Eu bato e abaco, ó. Bate e abaco, ó. Aí eu fico ali, ó. Pego um ritmo. Ritmo também é aquecimento. Porque ritmo não é repertório. Eu vou pegar lá, ó. Uma técnica. Vou pegar o ritmo lá, sei lá, cururu. Aí eu vou ficar lá, ó. Três minutos estudando aquecimento cururu, ó. Porque eu quero tocar uma música em cururu. Então eu estudo o ritmo primeiro. Eu pego uma backing track, por exemplo, que são as trilhas. As minhas trilhas de backing track tem lá seis, sete, quatro, cinco, seis minutos. Você pega uma backing track e toca a backing track inteira nos seus primeiros minutos. Nem coloquei aqui a backing track, mas ela tá aqui dentro, ó. Ela é escala técnica. São estudos de aquecimento. Então você pegou... Isso se você tiver uma hora, gente. Se você tiver uma hora. Porque se você tiver duas horas, se a sua programação for duas horas, isso aqui já foi pra 18 minutos. Entendeu? Você tá entendendo onde que eu ia chegar? Se o cara que é um cara profissional, 25%, desculpa, 15% de quatro horas, opa, já mudou. Aí já são 36 minutos de aquecimento. 40 minutos ali que você vai ficar só aquecendo. Se você vai tocar quatro horas. Entendeu? Então beleza. Aí você usou os primeiros minutos pra aquecer. Se a sua mão já tá ali ambientada, você já acostumou, você já deu aquela, né? Você já tá mais apto pra você ter mais resultados nos próximos. Aí no segundo, ó, 16 minutos pra frente, mais 15%. Desculpa. No décimo minuto pra frente, né? Porque eu misturei 15% com o minuto. No décimo minuto pra frente, você fez nove minutos lá. Aí você vai pegar os próximos nove minutos e vai começar a trabalhar, identificar as suas necessidades. Vai treinar aquilo que você precisa com séries de três minutos. Vamos supor que você identificou que você não consegue trocar de acordes. Então você vai pegar aquilo e vai ficar trocando os acordes, ó. Deixa eu ver os acordes que eu preciso treinar. Eu não consigo fazer o... Tem uma música que lá que tem um... um... um Fá sustenido menor e um Sol sustenido. Eu não consigo fazer. Então você tira lá, ó. E fica lá três minutos treinando aqueles acordes que você tem deficiência. Pega uma sequência de acordes e faz aquilo durante três minutos. Então, nesse... Nesse segundo etapa, nesse segundo quinto cento, você vai ficar fazendo repetições ininterruptas daquilo que você precisa. Todos vocês, todos nós, sabemos aonde que o... que o carro do sapato aperta. Que é justamente quais são as coisas que eu estou precisando melhorar. Então você faz isso nesses próximos 15 minutos. Para que depois, aquecido e ter feito esses minutos, você já fez lá, ó, 30% do seu tempo. O seu início foi ali resolvendo problemas. Aí, o seu 70% do tempo, aí você já pode vir para o conteúdo principal, que é o repertório. Entendeu? Aí você pode pegar lá o seu repertório, que é um... O repertório não é só a música, né, gente? O repertório tem muita coisa. O repertório pode ser o arranjo da música que você tem vontade de aprender, quer dizer, você já aqueceu. Ah, outra coisa. Não falei lá atrás, desculpa. Lá no aquecimento também entra a escala, tá? Se você está num nível lá que você já está estudando a escala, a escala vai ser o aquecimento. Pega lá a escala, ó. E você vai subindo e descendo por ali. É aquecimento. Estudar a escala é aquecimento. Tá? Então, é uma das coisas, né, que você vai usar aquilo ali. Gente, como eu falei exemplo, eu estou dando um exemplo de distribuição de tempo. Se você que está estudando acha que você pode fazer mais tempo de aquecimento e mais tempo de escala, não há o menor problema. Você pode ficar uma hora inteira fazendo isso, sem o menor problema. Só que se você quer distribuir e quer fazer um pouquinho de cada coisa, distribua dessa maneira. Tá bom? E aí lá no seu 70% de repertório é o tempo que você vai tocar a música, que você vai pegar e vai treinar as músicas que você quer tocar. Você tem vontade de aprender tantas. Faz uma lista, meus amigos. Faz uma lista. fazer repertório é passar para o papel, é fazer metal. Eu quero tocar Xalana, Chico Mineiro, Pagode em Brasília, e você coloca lá e você vai estudando. Esse 70% aqui também, o que está incluso? Está incluso também, gente, a questão apreciativa de você ouvir a música, de você pegar e ficar, ó, identificando os elementos da música. Está nesse 70%. Então você escuta a música, você pega e você vai correr atrás de buscar e não ficar batendo cabeça para tentar tocar 50 músicas de uma vez. Tem gente que estuda viola assim, ó. Pega a viola e toca uma música. A música ficou uma bosta. Desculpa o palavrão. Ele já, em vez de ele repetir a música, não. Ele, não, não posso repetir não, vou para outra. Aí toca outra música. E a outra música que ele tocou também fica uma bosta. Porque se ele não deu conta de fazer a primeira ficar boa, tampouco ele vai dar conta da segunda. E aí a pessoa fica naquele nível medíocre, com desculpa, medíocre fica parecendo um palavrão, mas medíocre não é um palavrão. Medíocre é o seguinte, é média. Uma pessoa que toca medíocre de forma medíocre é uma pessoa que toca na média. Não toca, às vezes, às vezes nem é, não toca mal, mas às vezes toca meia boca, entendeu? O medíocre é aquela pessoa que chega num ponto onde ele acha que aquele tanto que ele está tocando viola já está bom, ele não precisa evoluir mais. Então o medíocre fica na média, ele fica tocando ali de qualquer maneira, isso é terrível, tá? Não desejo que nenhum de vocês sejam violeiros medíocres, eu desejo, pelo contrário, eu desejo que vocês sejam violeiros que tenham a capacidade de evoluir a cada dia, entendeu? É isso que eu desejo para vocês. E, para fechar, já estamos na reta final, já são nove e vinte e quatro, eu desejo que vocês organizem a vida, e que vocês consigam. Se vocês tiverem dúvida quanto ao cronograma, pode me chamar lá no WhatsApp, eu vou ter prazer em atender cada um de vocês, porque quando eu estou explicando para alguém, eu estou evoluindo a minha forma de ensinar, e eu considero que a minha evolução como professor é importante para mim, eu não estou perdendo tempo quando eu respondo alguém. A única coisa que eu peço para vocês, é óbvio, é que o suporte que eu ofereço lá no grupo, ele não é a tempo e hora, né gente? Eu tenho muitas atividades, eu não vou responder. Aí você manda a pergunta, você manda a pergunta, você fala, ah, mandei lá, meu professor não respondeu. É óbvio que eu não vou responder na hora, porque eu vou estar fazendo outras coisas, entendeu? Mas na hora que der uma brecha, eu vou ter o maior prazer em ir lá e responder a sua dúvida. E se eu demorar a responder? Me cobra, pelo amor de Deus. Volteni, você não me respondeu. Eu vou lembrar de responder. Não é maldade, gente, é cabeça ocupada. Cabeça ocupada 100% do tempo. Então, a gente não está aqui à toa, eu não estou à disposição, de ficar só respondendo. Pergunta, senão eu não trabalho e não ganho dinheiro e não pago as contas, entendeu? Então, só tem essa paciência, mas pode me mandar, se quiser mandar no privado, pode mandar no privado, eu estou disponível para responder vocês, tá bom? E ajudar vocês a organizar os tempos, tá? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Ó, muito obrigado a cada um de vocês pela sintonia, tá? Quem está aí comigo aí, que quiser contribuir, tem um superchat, pode fazer, pelo superchat, ajudar, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Também, gente, adquira os materiais, você pode ter certeza que vai valer a pena, são dois livros com materiais organizados, tá? Tem muito conteúdo aqui, as aulas que eu ministro também, muitas delas são baseadas aqui, né? Tem coisas que eu dou na aula que ainda não tem aqui, né? Que depois, tudo vai lá para a plataforma também, mas a maioria das coisas está tudo aqui, então é muito bom, tá? Ó, Flaviana pode estudar acordes tocando músicas, claro, óbvio sim, muito bom, a Flaviana perguntou, né? Se você vai estudar os acordes, gente, acordes, aprender acordes, é uma coisa que, embora pareça muito óbvia, muitas pessoas não estudam acordes, as pessoas pegam o acorde durante o estudo da música, errado, tá? Treine o acorde separadamente da música, porque quando chegar na música, você já esteja conseguindo fazê-los de forma natural, tentar aprender acorde junto com a música, é gastar, você vai gastar uma energia absurda e você não vai ter um bom resultado, porque você vai ficar batendo cabeça, então estuda ritmo separado, estuda acorde separado, depois junta isso com a música, porque depois, quando você tiver que tocar e cantar a música, tem outros elementos acontecendo que vão te tirar a sua atenção da mão esquerda e da mão direita, então tenha esse conteúdo, tá bom? O Sandro Stegger também, bom demais, o Fabrício Souza também, bom demais, Fabrício, estamos à disposição, e a Flaviana, e quem mais? O Valterci falou que o caminho mais seguro é o método, tá certo, concordo com você, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, galera, isso aí pra finalizar o raciocínio, por que que é importante você seguir o método, você fazer aula, ter um professor, pra que você possa ganhar tempo, a gente economiza muito tempo quando você tem orientação, se você quiser aprender a tocar sozinho, sozinho, você vai gastar muito mais tempo, e você corre o risco ainda, daquilo que você estudou, não ter, não ter tido uma boa qualidade, então é, é o cara que pega vício, que aprende errado, e é a pessoa que gasta mais tempo, esses dois problemas, são fatais, tá? Gente, se você não deu meu joinha aí, por favor, tá? Não esquece, não sai da live sem dar meu joinha, tá? Não saia, por favor, fica aí comigo, e, e dá o seu joinha aí, e inscreve no canal, gente, tá? Porque tem muita gente aí, que não, que acha que tá inscrito, às vezes nem tá inscrito, vai aí, no, mais ou menos aqui, né, que sim, que sim, né, que sim, ó, tem um botãozinho que chama, inscrever-se, se inscreve no canal, e dá aquela força pra gente, muito obrigado, fiquem todos com Deus, fica aí com a minha vinheta final de agradecimento, tá? Ok? Como é que é? Se eu estudar, vou ter se falar uma coisa aí no final, peraí, se eu estudar aquecimento, e necessidade durante o dia, o repertório na noite é barato, ótimo, é uma boa ideia, distribuir no dia, né, quando eu falei pra vocês aí, gente, essa distribuição, foi pra quem, foi pra quem vai estudar uma hora, mas isso assim, se você vai estudar mais, isso vai ser potencializado, é óbvio, né, então, você pode distribuir, se você vai estudar uma hora, é, meia hora na hora do almoço, meia hora à noite, faz meia hora de estudo de aquecimento, e à noite você faz o outro, pode também, não há problema, tá bom? O José Corrêa falou que foi bacana, muito bom, muito bom, o João Carlos falou que foi produtiva, muito obrigado, não esqueçam, gente, passou a live, se você tiver dúvida, volta, assiste de novo, e pode mandar pros seus amigos também, manda, olha que acabar, acabou a live, compartilha o link pros seus amigos, pra que eles possam também acompanhar. Fiquem todos com Deus, dá o meu joinha aí, tá? Amanhã, não percam a live de amanhã, pessoal, amanhã vai ser uma live muito boa, amanhã eu vou abrir uma rifa nova, que eu vou fazer uma rifa nova, pedido, pra atender pedido, pra vocês, amanhã eu vou começar uma rifa nova, tá bom? Quem quiser participar, já pode falar comigo aí no grupo, que eu já vou explicar pra vocês, de hoje pra amanhã. E no mais, muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem agora aí, gente, com a minha vinheta final, tá? Que é a minha vinheta de agradecimento, eu já vou jogando pra vocês, e desejando uma boa noite de sono, que vocês possam ter uma boa noite de descanso, uma semana muito produtiva de estudos, e qualquer dúvida, fala comigo, tô à disposição, fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!